Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Mbappé rasgou elogios a Cristiano Ronaldo, mano, português, chegando a Paris. Quer saber o que ele falou? Vamos pro vídeo. Crack! Gênio! Você, você é demais! Todo mundo sabe que o Kylian Mbappé é fã de Cristiano Ronaldo desde a sua infância, né? E se inspira no português, mano. E as notícias que tem saído aí colocando Cristiano Ronaldo no Paris Saint-Germain, né? Tem repercutido muito. O Mbappé, em entrevista ao jornal alemão Bild, falou de CR7. Ele disse, Eu era uma criança quando sonhava com muitas coisas, especialmente com uma carreira como Cristiano Ronaldo. Quando Ronaldo joga, alegra todos os que veem. E comigo foi assim durante 15 anos. Acho que todos os torcedores do futebol adoram Cristiano Ronaldo. Existem poucos jogadores como ele. Aprender muito só vendo ele jogar. Frisou o atacante do PSG, né? Que tem um carinho enorme aí por Cristiano Ronaldo. Na infância, o seu quarto era todo enfeitado com fotos de Cristiano Ronaldo, né? Já tirou foto com o CR7 na época de Ramadri. O cara é fã demais do CR7. E também, né? Já saiu informação que Kylian Mbappé daria a camisa 7 pra Cristiano Ronaldo, né? Pela admiração que ele tem pelo jogador. Mano, você aderiria facilmente, né? A sua camisa 7. Que é uma marca aí do Cristiano Ronaldo, né? Todos os clubes que ele joga, ele só atua com a camisa 7. A informação de momento, né? Que as duas partes querem que o negócio aconteça. Se a R7 quer jogar no PSG, o PSG quer Cristiano Ronaldo, né? Agora falta parte contratual, questão de salário, essas coisas.